Olá, pessoal! Se você, como eu, está com uma certa dificuldade em se adaptar ao Home Office, muito mais por uma necessidade de momento do que por uma opção pessoal sua, seguem aqui sete dicas que me ajudaram a me adaptar. A primeira delas, crie uma rotina, uma rotina o mais próxima possível, como se você estivesse trabalhando realmente dentro de uma empresa. Segunda dica, defina as tarefas e metas de entregas, sejam elas diárias, semanais ou mensais. Terceira dica, crie um ambiente agradável, mas com características de trabalho. Não vai ficar deitado no sofá em frente à TV. Iluminação adequada, quarta dica e muito importante também. A iluminação inadequada, ela traz fadiga, precoce e podem ocasionar falta de atenção. Quinta dica, tecnologia adequada. Busque as tecnologias, sejam elas softwares ou hardwares, que estejam adequadas à sua necessidade de Home Office. Sexta dica, cuide da sua saúde física. Por mais que você tenha limitações de espaço, mesmo que seja dentro da sua casa, faça exercícios. Sétima dica, preparo mental e psicológico. Tenha pensamentos positivos. Não é porque você está dentro de casa que não haverão diferentes tipos de pressões, porém esteja preparado para se adaptar a elas. Espero que as dicas tenham sido valiosas e tenham um bom trabalho. Tchau. 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 Tchau.